Fala pessoal, tudo bem? Professor Arthur Lima, tô passando aqui pra gente falar rapidamente sobre o concurso do TRF3, que é uma das boas apostas aí para 2019, apesar desse cenário conturbado aí. Eu queria trazer aqui pra vocês algumas razões pelas quais nós acreditamos que esse é um concurso possível para 2019. Se você quiser ver em detalhes tudo que eu tô falando aqui e várias outras informações sobre o concurso do TRF3, o link tá bem aqui na descrição do vídeo, tá? Mas vamos lá, primeiro de tudo, tá? O concurso do TRF3, ele depende do Paulo Guedes autorizar ou não autorizar? Não depende, TRF3 é tribunal, é poder judiciário, né? Não depende do poder executivo para autorização de concurso público, realização de concurso, tá? Além disso, né? O último concurso do TRF3 foi, ele aconteceu em 2013, teve um em 2015, mas tô falando do concurso de 2013, que é o concurso do cargo de técnico, do cargo de AJJ, né? Foi lá em 2013. Esse concurso, ele tá vencido desde abril de 2018. Então, nós estamos falando aí de quase um ano que esse concurso venceu. Ao longo desse tempo, o tribunal foi acumulando cargos vagos. Hoje, nós já temos mais de 400 cargos vagos no TRF da terceira região. Além disso, o TRF3, ele tem autorização para nomear 69 servidores esse ano, tá? Não sei se vocês viram, mas no orçamento de 2019, veio lá 300 vagas para o Poder Judiciário, para a Justiça Federal. Essas 300 vagas foram distribuídas pelo Conselho de Justiça Federal, o CJF, e ficou para o TRF3 essa quantidade, 69 nomeações já em 2019. E, além disso, recentemente, a própria presidente do tribunal, numa conversa com o sindicato dos servidores, ela falou textualmente que ela está trabalhando na viabilização do concurso. Não é trivial, porque, embora o TRF3, ele não depende do executivo para autorizar concurso, mas ele tem que gerir o orçamento dele, né? Então, eles estão verificando se eles terão um orçamento disponível para realizar o concurso, mas ela já deixou claro que é a intenção dela, sim, realizar um novo concurso em 2019. Para ver todos esses detalhes aí, saber um pouco mais sobre esse, que pode ser um dos melhores concursos de 2019, né? Afinal de contas, o último concurso TRF3, ele nomeou quase mil pessoas ao todo, entre técnicos e analistas. Vale a pena você, então, clicar no link aqui na descrição do vídeo e ver todos os detalhes. Tudo bem? Um abraço para vocês. Até mais!